Oiê, boa noite para quem estiver aí vivendo agora, se você estiver vendo depois, pode ser que seja bom dia, boa tarde, não sei. O que eu sei é que hoje é um momento histórico, para mim, pelo menos, porque depois de mais de um ano nesse projeto, que começou no final de 2016, aí caminhou um pouquinho em 2017, teve um hiato muito grande também em 2017, e agora em 2018 ganhou uma forma mais consistente. Hoje nós estamos chegando ao final do livro Mulheres que Correm com Lobos. O clube não vai acabar, o que vai ser depois eu não sei. Fih, minha amiga, você está aí, que bom, você que foi uma das primeiras cobaias que participou desse experimento que foi quando a gente fez as nossas bonequinhas lá em 2000. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a história da Donzela Sem Mãos e o último capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos. E aí, para começo de história, esse é o capítulo mais longo que tem no livro, também o capítulo que eu acho, na minha opinião, o mais profundo. E também o mais difícil, porque todos os capítulos do livro, todas as histórias anteriores, elas são uma preparação para a gente chegar nessa história. E se a gente não viver essa preparação na pele, se a gente não experimentar todas as outras histórias e trouxer os conteúdos que essas histórias anteriores despertam e fazem despontar na gente à tona, se a gente não se aprofundar, tirar do inconsciente os conteúdos que essas histórias vão nos apontar, então é quase impossível a gente chegar aqui nesse lugar. É bem complexo. Inclusive, a própria Clarissa fala isso, que ela usa essa história às vezes por sete dias, por sete semanas, por sete meses, por bastante tempo. Cada vez ela conta essa história em etapas e, enfim, usa isso como um recurso. Inclusive, eu pensei até de fazer isso aqui no clube e estender esse capítulo por mais sete semanas, mas aí eu vou decidir que não, porque eu tenho outra ideia do que eu quero fazer com essa história depois, mas eu não vou falar mais sobre isso, porque senão ia ser spoiler. Vai ser uma surpresa, vamos assim dizer, ou um outro rumo para esse trabalho. Então, por onde a gente começa? E eu acho que a gente deve começar pelo primeiro parágrafo desse capítulo, que é o seguinte, vou ler para vocês. Se uma história é uma semente, então nós somos seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la, como se nós mesmas fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que a supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de uma pomba, que ao final encontra seus filhotes, então, por algum tempo depois, algo fica se movendo por baixo do nosso próprio peito emplumado. Se se trata de uma história de resgate da pérola sagrada das garras do vigésio ao dragão, sentimos-nos depois exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, ficamos impregnados de conhecimento, só por termos dado ouvidos ao conto. E aí, assim, para começar, porque em geral a gente faz isso no final, mas acho que é importante fazer isso agora, meu agradecimento, assim, né? Meu agradecimento a todas que escutaram as minhas falas a respeito dessas histórias, que trocaram comigo um pouco de conhecimento sobre tudo isso que é tão rico e que chega às nossas mãos de uma forma tão generosa por meio do que a autora nos presenteou com essa obra, né? E aí, assim, que isso fique guardado, porque o clube do livro com essa história vai acabar, mas as gravações vão ficar e tudo que a gente escutou vai ficar também em algum lugar dentro de nós. Resta a gente, então, lançar a mão disso de uma forma mais consciente, porque esse é o grande segredo da história toda, de todas as histórias, né? É pegar o que a gente escuta e aplicar, colocar em prática, fazer consciência com isso, porque por mais que nós, e aí nós psicólogas e terapeutas, a gente trabalhe com esse conteúdo que muitas vezes está submerso, o grande trabalho real é trazer isso para o concreto, para a realidade, para a vida e colocar na prática. E aí, então, eu vou continuar pulando para o final do capítulo, que eu acho que é um grande resumo que nos esclarece muitas coisas. E aí, no final do capítulo, ela faz esse resumo da história, que é o seguinte. A Donzela Sem Mãos é uma história da vida real, a respeito de nós, mulheres de verdade. Ela não trata de uma parte das nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Na sua essência, ela ensina que, para as mulheres, o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especificamente adequadas para isso, de tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico, parando aqui e ali, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do Espírito e conseguindo nos reunir a tudo e a todos a quem amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos. Tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície, ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. Eu acho que isso é um grande resumo do que ela propõe com esse livro. É que a gente possa entender que a vida é feita de ciclos, que esses ciclos nos são conhecidos, porque a gente vivencia esses ciclos no nosso próprio corpo, inclusive. Se a gente não consegue olhar para o corpo como esses ciclos... Olhamos para a natureza, que aí a gente vai ver os ciclos das estações do ano, os ciclos do dia, tudo isso vai nos mostrando que existe esse vai e volta. É como o mar, né? A onda quebra, avança e recua. Quebra, avança e recua. Quebra, avança e recua. Isso tudo é aprendizado. Então, como eu fiz em quase todos os capítulos, e eu gosto de fazer, o que seria o tema central dessa história. E a própria Clarissa, ela nos diz isso com muita clareza, né? O tema central é o rito de passagem. É esse percurso, que é o percurso de uma vida inteira, mas que ele é demarcado em muitos momentos. E aí ela traz isso ao longo do capítulo, ela fala daquela coisa dos setênios. E aí qual que é o grande problema para a gente no mundo hoje? É que a gente perdeu o contato com esses ritos e esses rituais de passagem, que em sua origem, eles eram ritos de resistência mesmo. Então, existem registros de que crianças em determinadas comunidades, em tribos, elas eram retiradas em determinada idade da sua tribo, e iam de barco para dentro do mar. E a uma distância muito longa, elas eram jogadas no mar. E isso fazia parte do ritual. E a tarefa delas era retornar para a sua tribo. Assim como existiam outras. Isso eram as comunidades que viviam perto do mar. Mas ritos de caça, enfim, dependendo da comunidade, e sempre muitos ritos de resistência, de ter que passar a noite na floresta. Não eram coisas que eram feitas por maldade, muito pelo contrário, era algo esperado. Eram ações concretas que demarcavam as etapas do desenvolvimento daquele ser humano. E isso, infelizmente, nós perdemos quase que completamente na nossa cultura. O que a gente tem hoje são resquícios muito empobrecidos desses rituais, como a festa de 15 anos ou você passar no vestibular. Mas não existem mais esses marcos que vão nos preparando para as etapas seguintes da vida. Então, quando a Clarissa fala que esse é um rito, esse é um trabalho que é um rito de passagem de resistência, ela vai falar que o ritual é o fortalecer, o termo resistir dá a impressão de significar continuar sem interrupção. E, embora essa seja uma parte eventual das tarefas, esse termo também significa endurecer, tornar-se firme, robusto, fortalecer. Esse é o principal impacto do conto, bem como a característica produtiva da longa vida psíquica da mulher. Não continuamos só por continuar. A resistência denota que estamos criando algo. E aí ela vai falar, então, da grande mãe. Elas estão fortalecendo a pequenina criatura, nela investindo força e rápida capacidade de recuperação. Esse ritual é eterno o de fortalecer seus rebentos. É ela quem nos dá a têmpera, quem nos torna resistentes e poderosos. E aí eu acho que a primeira grande reflexão é isso. A natureza põe todos os seus seres à prova. Imagina a força que uma semente tem que fazer para, debaixo da terra, romper a sua casca e fazer o seu percurso, como que ela sabe ali, qual é a direção que ela tem que tomar para poder sair da terra e fazer um broto e depois passar por todo esse movimento de fogo, terra, água, ar. Então, ciclos para poder crescer e virar uma planta e depois dar frutos. Os animais, como a Clarissa fala aqui o tempo inteiro, as lobas preparam os lobinhos. Elas ensinam a caçar, elas ensinam a se esconder, elas preparam para todo esse ciclo para que no momento em que eles estejam preparados e prontos para poder viver as suas vidas sem as suas mães, eles possam seguir adiante. E aí eu pergunto para vocês. Vocês foram preparados pelas suas mães ou pelos seus pais ou pela comunidade onde vocês estiveram inseridas para viver no mundo como ele é hoje? Essa é uma pergunta muito importante de se pensar, porque eu arrisco dizer que a maioria de nós não foi preparada. Nós não fomos preparados para quase nada da vida. Especialmente se você vem dessa mesma classe social que eu, que é essa classe média trabalhadora, em que os nossos pais tentaram nos oferecer tudo o que eles podiam e acabaram nos blindando de uma série de coisas que depois a vida foi ensinando. Então, nós não fomos temperadas como os seres todos outros da natureza. Por isso, essa história é tão difícil, porque ela é uma história que começa de uma mulher, a donzela, que ela já tem uma confiança nela tão grande e que ela sabe fechar o próprio círculo e se proteger. E eu arrisco dizer que nós, a maioria de nós, não sabe ainda, diante desse perigo real e iminente que se apresenta diante de nós, fechar o círculo e se proteger. Por isso que a gente precisa de todas as outras histórias do livro, porque todas as outras histórias vão falar o que a gente precisa fazer para aprender a se cuidar e a se proteger. Então, a gente vai aprender isso no Baba Azul, na Basalissa, no Patinho Feio, e em todas as outras histórias, um pouquinho para a gente se preparar para esse grande rito e ritual final, que é final só porque está no final do livro, porque, na verdade, ele é, assim como a autora falou, o rito que vai acontecer o resto da vida, a vida inteira. Eu também acho, Fabi, é a mais difícil e bem-vinda aí para o nosso encontro de hoje. Então, vou deixar essa pergunta de novo, né? Vocês se sentem preparadas? Me respondam aí, por favor, quem estiver aí. Vocês sentem que na infância de vocês, vocês tiveram essa orientação minimamente adequada para enfrentar as questões da natureza? Então, assim, vocês tiveram a orientação a respeito da menstruação? Eu não tive. Se vocês tiveram... Eu tive livros. E foram dados livros. E isso foi muito importante, porque podia não ser nada, mas pelo menos eu tive os livros. mas uma orientação bem profunda, ela não foi dada. E não é culpa de ninguém, porque também não foi dado antes. Eu tenho certeza que minha mãe não recebeu essa orientação. Então, quando eu, que sou a filha mais velha, cheguei nesse ponto, eu acho que ela não sabia o que fazer comigo. E eu nem era uma filha muito fácil. Aí não sou até hoje. Minha mãe não está aqui hoje falando, porque ela me disse que ela não ia poder ver, mas é verdade. Ela vai assistir outro momento e ela vai comprovar que eu nem fui essa filha tão fácil assim. É, Fabi, a sensação... Fabi fala que a sensação que tem é que essa é uma compilação de todas as outras histórias. Sim, eu acho que ela não é só uma compilação, como ela é a prova final, assim. Se você passou por todas as outras histórias, aí você consegue passar por essa. Se você não passou por todas as outras histórias, deixa essa história quietinha um pouco, aí volta lá, faz as outras, depois vem. Aí eu chego no terceiro ponto que eu já estou falando. Então, por que ela nos conta, então, a Clarissa, todas as outras histórias? E eu escrevi aqui com as minhas palavras. Então, ela estava, a Clarissa, nos preparando, nos guiando, tentando curar as feridas que nos tornam ingênuas e vulneráveis. Porque é preciso certa integridade para se colocar à prova. Caso contrário, não seremos capazes de traçar o círculo no chão e sobreviver. E por integridade, eu não quero dizer que... integridade no sentido moral. É uma integridade de alma. Então, a gente tem que ter uma parte da nossa alma já bem curada e especialmente dessa cisão que vem bem anterior, para depois conseguir entrar nessa história. Eu estou aqui, meu cérebro está funcionando porque eu estou tentando não passar na frente das coisas que eu tenho para dizer. Mas é assim, essa história é uma história de iniciação. E existem vários tipos de iniciação, de ritos de passagem. Essa história da botonzela sem mãos é uma história em que a gente vê os aspectos masculinos e os aspectos femininos do nosso psiquismo serem desenvolvidos. Porque a gente vê, por exemplo, o ânimos, que é o aspecto masculino do nosso psiquismo, ele passa do pai para o diabo, para o jardineiro, para o mago até chegar no rei. E mesmo assim, quando ele chega no rei, ele ainda tem que passar por uma longa aprovação para depois ele se reunir à donzela, que não é mais donzela. E aí vem essa parte feminina do nosso psiquismo, que é a donzela, que é a mãe da donzela, depois é a rainha-mãe e aí vira a rainha, porque passou por todas essas aprovações, ela vira a rainha. Então, só quando esses dois aspectos eles conseguem atingir essa maturação dentro de nós mesmas, é que a gente consegue unir os dois e aí tem um pouco mais de estrutura, porque viveu esse processo ritualístico para caminhar com mais leveza. É uma utopia? Não, eu não acho que é, não. Eu acho que é bem real. acho que porque estamos aqui falando sobre isso, a gente já tem metade do caminho andado, porque a gente podia muito bem estar assistindo o sério do Netflix que estaria bem divertido e a gente não estaria aqui se debruçando sobre todas essas coisas que fazem a gente pensar e que em alguns momentos são bem difíceis e doloridas. Mas não, a gente está aqui. E aí, ela vai passar, então, muito aprofundadamente por todas as tarefas e eu, obviamente, não vou ficar destrinchando tarefa por tarefa aqui, porque, primeiro, porque é muito longo e eu acho que a gente não tem tempo para isso aqui. Segundo, porque não fazer isso nesse momento me deixa esse espaço para poder propor uma coisa mais aprofundada a respeito disso depois. Então, eu vou passar por todas essas tarefas apenas dando uma ideia das coisas que eu acho que são as mais importantes até chegar no final, que, para mim, eu acho que é o resumo o resumo do livro todo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho super importante de falar a respeito dessa história é que ela nos mostra que existem algumas formas de iniciação e todas as histórias do livro falam isso, né? Então, algumas histórias falam da iniciação por meio do feminino e algumas histórias falam da iniciação por meio do masculino. e a iniciação feita por meio do feminino é uma orientação, um aprendizado orientado pelo amor. Porque é o amor daquela mãe que pega o bebê e guia e orienta para o desenvolvimento, que é o que as lobas fazem, que é o que a gente, na teoria, deveria ter recebido. Essa iniciação feita pelo amor ela nos dá mais enraizamento, a gente fica mais enraizada e aí a gente tende a cair menos em situações ingênuas, como a gente viu em muitas histórias. Então, o que eu escrevi aqui? O que eu escrevi mesmo? Eu colo os postiches aqui no livro para poder ir lendo para vocês as minhas reflexões. então aqui, a iniciação pela feminina é um aprendizado orientado pelo amor. Acontece quando a família é capaz de conduzir a mulher jovem pelos ritos de passagem. Quando isso não acontece, a jovem permanece ingênua e suscetível a cair em situações que a levam pelo caminho da iniciação pela dor aí você pode me perguntar por exemplo por que que em todas histórias existem as madrastas as bruxas e tal que são iniciações pelo feminino mas são iniciações feitas pela dor e aí eu vou te responder de duas formas primeiro que com o exemplo da Vasalissa que é uma iniciação feita pelo amor então é uma iniciação que você vê que a heroína ela apesar da ingenuidade ela passa pelas tarefas sem tanto sofrimento ou tanto desespero ela encontra com a bruxa a babaiaga e tal e vai passando por tudo isso e depois volta confiando na intuição então assim esse é um exemplo da iniciação feita pelo amor a iniciação feita pelas bruxas madrastas que colocam por exemplo da Bela Adormecida que fica desacordada lá durante não sei quantos anos a Bela Adormecida ela não teve a iniciação da mãe daquela iniciação amorosa psíquica para guiá-la e aí tem duas coisas que são importantes uma é o que acontece de fato no nosso psiquismo porque é comum e é arquetípico e a outra que é o que acontece na nossa cultura porque daí também a cultura foi lá e manipulou os contos e manipulou as histórias para que deixasse de existir essa relação positiva com o feminino e com a mulher e aí transformou muitas dessas mães grandes mães que seriam orientadoras que seriam orientadoras e guiariam as donzelas nas suas jornadas em bruxas fazendo com que a gente desconfiasse das nossas referências fazendo com que a gente olhasse para as nossas referências como eu não vou confiar nela ela é uma madrasta ela não é mãe percebe? então isso é super importante então porque porque tantas bruxas e madrastas assombram as heroínas porque ela perdeu a mãe psíquica que iria orientá-la e a cultura fez isso nos deixando sem referências aí eu botei aqui na vasalissa vemos essa mãe boa que oferece a vasalissa essa bonequinha que a guia e aí na história seguinte no patinho feio a gente vê como que essa mãe não pode sobreviver a cultura a gente falou muito sobre isso como as mães na nossa cultura elas são absolutamente massacradas e é impossível a gente ter uma orientação de uma mulher que não consegue nem sobreviver ao massacre que ela é submetida então chegar até aqui demanda que façamos as pazes com essa mãe que nos recuperemos só então vamos ter as nossas mãos que aí não são as mães de volta tá então essa foi uma das reflexões que eu tirei aqui dessa história tudo bem até aqui tem algum comentário prima gratidão por você falar que você acha os meus estudos incríveis obrigado por estar aí também é bom então isso tudo falando da iniciação do amor na iniciação pela dor então a dor ela sempre é necessária ela é importante porque se a gente não tiver um sofrimentozinho aí na vida pra nos colocar a prova a gente nunca sai do lugar você conhece alguém que fez alguma mudança na vida porque a vida tava boa demais se a minha vida tá boa demais então eu vou mudar não a gente muda porque nossa isso aqui tá péssimo não tô mais aguentando isso aqui depois de ter aguentado 20 anos a mesma coisa e aí você vai e muda né então se o negócio tá bom você não muda você fica ali acomodado no quentinho gostoso agora se o quentinho gostoso começa a ter espinho aí você já não fica mais no quentinho gostoso apesar de que você demora bastante você leva várias furadas vamos falar a verdade né não vamos mentir porque né não vou mentir pra agradar a gente fica lá no quentinho mesmo sendo espetado até a gente não aguentar mais e sair eu falei sobre isso numa outra história né de como a gente acaba se conformando com aquilo com aquela dor que que não que a gente não tem como evitar bom deixa eu seguir aqui só mais um pouco porque como eu falei né não vou ficar impossível falar sobre tudo que tem aqui eu tô pegando só as minhas notas mesmo aí ela vai falar sobre chega uma hora que ela fala sobre a função do predador que é de nos fazer as ameaças necessárias pra gente crescer assim como as bruxas mas também se a gente for parar pra pensar aí ela fala uma coisa super importante que é que se a gente não tiver preparado pra poder suportar esse rito de passagem acontece na vida de muitas mulheres de ficar presa na hora que perde as mãos não consegue sair desse lugar perde as mãos e fica e isso é uma coisa muito importante de ter na consciência pra que se a gente estiver passando por um rito de iniciação a gente não se permitir ficar parada nesse lugar como faz isso se você não tá vendo você pede ajuda pede ajuda pra quem pede ajuda pra quem estiver perto de você pede ajuda pra mim se quiser pede ajuda pras pessoas que estão próximas vai buscar uma terapia vai buscar uma psicoterapia vai buscar até um médico se precisar mas não fica sem as mãos porque perder as mãos é perder a capacidade de dar e a capacidade de receber a capacidade de aprender o mundo a capacidade de sentir que isso aqui é um órgão muito importante não é um órgão só que serve pra segurar ele serve pra gente sentir o que seria de mim sem as minhas mãos pra segurar meu filhão do colo ou acariciá-lo ou ter essa possibilidade de segurar esse produto da minha existência que é essa criança eu já vi pra você que não seria muita coisa e aí assim vai se passando os estágios e aí quando chega no estágio ela fala nossa é muito complexa essa história daria pra gente fazer uma aula enorme sobre psiquismo falar sobre ego falar sobre sombra falar sobre ânima ânimos sobre tantos conceitos que ela fala de enantiandromia enfim um monte de conceitos e união dificílimos que e esses conceitos alquímicos também da obedo roubedo nossa tudo isso é bem difícil e profundo mas não vou ficar passando por isso porque eu acho que o espaço do clube do livro não comporta tanta coisa sem contar em todos os símbolos que ela vai trazendo os símbolos das lágrimas o símbolo da árvore o símbolo das mãos o símbolo dos personagens né então quem que é cada um deles o mago o diabo o jardineiro enfim todos esses o espírito de branco tudo isso ela vai o que é coniôncius também que é um outro conceito e um hieno super difícil e importantíssimo então o que eu vou passar aqui pra um ponto que eu acho que deixa eu ver aqui as minhas anotações é bem nessa página aqui aí quando chega no final da quarta tarefa que ela fala o seguinte portanto no final da quarta tarefa da donzela sem mãos poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da donzela já que ela é corada rainha da vida e da morte ela é a mulher lunar que sabe o que acontece a noite até o próprio sol precisa passar por ela debaixo da terra a fim de se renovar para o dia ela porém ainda não é a lises a solução final então estamos apenas no meio do caminho da transformação um ponto em que somos amadas embora sejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezes e é assim que prosseguimos então o meio da jornada é o ponto mais profundo em que a nossa psique desce e depois precisa fazer o caminho de volta esse caminho de volta ele é tão importante quanto o caminho de descida eu e aí né assim é uma coisa muito pessoal assim eu acho que eu acredito que esse caminho de descida ele só é possível depois que você já conseguiu equilibrar alguns outros aspectos da sua vida e é isso pra mim eu acho que é o grande assim a grande lição de paciência inclusive né e é é muito bom poder falar sobre isso porque a gente tem uma coisa que tudo tem que ser pra ontem a gente tem que estar preparado a gente tem que fazer tudo é agora e tem que dar certo então essa história ela traz uma coisa de calma é uma coisa de cada vez é uma etapa de cada vez é um aprendizado de cada vez e aí quando você acha que você terminou você volta pra começar de novo enfim tudo isso vai sendo movido nos ciclos né e aí nesse tempo desses ciclos ela inclui também essa coisa do tempo do tempo cronológico né onde ela na história aqui a Clarissa ela vai falar sobre a coisa dos anos dos sete anos sete setênios que enfim todas essas coisas que aparecem e aí esse quinto estágio esse capítulo o quinto estágio que fala sobre essas mensagens trocadas isso é uma coisa que eu queria chamar bastante atenção pra gente assim porque eu acho que isso é super importante porque o que a vida da gente mais tem hoje são mensagens truncadas são como é aquela brincadeira telefone sem fio você fala uma coisa e a outra pessoa escuta a outra e a outra pessoa escuta a outra e reproduz de um jeito completamente diferente quando vai chegar no final do telefone sem fio lá a mensagem que chega é completamente deturpada e aí tem uma coisa que é muito importante da gente falar a respeito disso que é quais são as mensagens que a nossa cultura está passando pra gente quais são as mensagens que nós estamos reproduzindo da nossa cultura e aí entra um monte de coisas entra a questão da imagem corporal que a gente já falou aqui tem uma coisa que eu acho que é muito forte dessas mensagens truncadas a respeito da perda do poder da mulher que é sobre os partos né então assim quantas mensagens a gente recebe que são absolutamente truncadas a respeito do parto e o que é o parto se não a nossa oportunidade de estar mais entregue ao que é a natureza selvagem quem viveu um parto natural sabe o quanto que é esse movimento do seu corpo e você se entregar a esse movimento do seu corpo é empoderador assim é uma coisa muito louca porque a nossa cultura está o tempo inteiro dizendo que é horrível que é dolorido que é difícil que a gente não consegue que a gente não é capaz que a gente não pode vamos cortar é mais fácil tira assim vamos começar a pensar sobre isso como é que algo que é tão próprio da nossa natureza é tão colocado como uma coisa impossível terrível difícil e a gente aceita isso dessa maneira se a gente não consegue entender que nessas mensagens eu estou dando um exemplo só eu podia pegar outro exemplo eu podia falar sobre o corpo a gordura ou a ser gorda ou ser magra ou a mensagem de que a gente tem que ser forte saber tudo e que a gente aguenta qualquer coisa podia ser qualquer coisa mas eu acho que essa mensagem da questão do parto ela é muito importante por isso que eu escolhi falar sobre ela né então é é na página 536 aqui no meu livro né que fala o seguinte é digno de nota que muitos aspectos da cultura ainda atuem como o diabo no que diz respeito ao trabalho interior a vida pessoal e aos processos psíquicos das mulheres eliminando um pouco aqui e apagando mais um pouco acolá cortando uma raiz aqui e vedando uma abertura mais adiante o diabo da cultura e o predador intrapsíquico fazem com que gerações de mulheres sintam medo mas continuem parambulando sem a menor pista das causas ou da própria perda da natureza selvagem que poderiam revelar tudo para elas percebe por que eu falei sobre o parto que eu acho que é exatamente isso a nossa cultura foi o tempo inteiro minando minando a ideia de que nós somos absolutamente capazes de colocar uma criança no mundo só com o nosso corpo e a gente acreditou e a gente segue pelo mundo perdido sem saber por que e isso é uma questão na vida de toda mulher que engravida pense ela em parto natural ou não sempre vai existir uma sombra muitas vezes você vai escutar ah não eu tenho medo ah não não quero sei lá o que por que você pergunta por que por que você tem medo eu tô dizendo que na minha opinião o medo é porque a gente ficou perdida nesse telefone sem fio terrível que o diabo colocou aí na nossa cultura confundindo a gente nos deixando desprotegidas diante desses absurdos eu escrevi aqui né ao interceptar as mensagens o diabo nos dá pistas de como a cultura confunde as mensagens da alma trocando-as por absurdos e nos deixando confusas desprotegidas e com medo nos afastando da natureza por isso que eu acho que o negócio do parto é tão importante porque assim o que que é mais marcado em relação à natureza é o parto o que é que a gente tá mais afastada nas culturas é o parto por que o povo se descabela porque a princesa ela pariu três vezes e foi pra casa em pouco tempo e a gente fica aqui ai meu Deus como é possível porque ela tem isso tem aquilo não tem nada ela só tem uma cultura que fala pra ela que ela é absolutamente capaz de fazer aquilo e a gente não tem aí eu botei muitos coraçãozinhos aqui no meu livro mas eu vou falar sobre isso aqui já quando estiver bem no finalzinho bom aí ela vai falando de outras coisas que são os complexos que também são coisas bem difíceis da gente falar ela fala sobre véu fala como o predador é importante como ele é alimentado pela nossa falta de orientação pela perda dos rituais pela falta de auto amor e a gente é tão ensinada a não se amar né então tudo isso aí isso faz parte da história aí tem a questão dos sete né os sete anos as sete tarefas tem um monte de coisas sobre isso aqui até que ela chega no final onde acontece essa evolução também do ânimos que aí eu escrevi aqui depois de iniciadas precisamos compartilhar o nosso saber adquirido porque não adianta nada a gente fazer toda essa parte do rito de passagem passar por tudo isso e aí no final a gente guardar o que a gente aprendeu pra gente se a gente não passar adiante não adianta nada queramos nós que nossas filhas possam escutar isso e os nossos filhos também porque é muito importante falar isso pros homens também eles também precisam dos ritos de passagem tanto quanto as mulheres a gente tem uma tendência a achar que a vida dos homens é mais fácil ela é mais fácil em muitos aspectos mas pra que a vida seja de fato o economy ela tem que ser transformada tanto pra os homens quanto pras mulheres aí eu peguei aqui um finalzinho que fala o seguinte é um motivo de honra para que apesar de ter muitas vezes sentido o desejo de sair correndo em direção ao pôr do sol ela não tenha feito pois é essa vida concreta que exerce o nível certo de pressão para que ela assuma as tarefas do outro mundo é melhor permanecer neste mundo durante esse período em vez de abandoná-lo porque a tensão é melhor e a tensão cria uma vida preciosa e bem torneada que não pode ser obtida de nenhuma outra forma bom isso aqui já é o finalzinho e eu cheguei aqui naquele parágrafo que eu li lá no começo então para terminar primeiro eu vou perguntar se vocês querem me dizer alguma coisa comentar alguma coisa falar alguma coisa Fabi eu acho sim com certeza que dava para fazer aulas sobre cada um desses capítulos isso está no meu radar talvez inclusive aconteça antes do que eu imagino por conta de coisas que estão aparecendo na semana que vem eu não vou fazer encontro do clube eu vou pular uma semana para poder pensar bem direitinho o que eu quero fazer como eu estou com outros projetos acontecendo eu não quero ficar com nada atropelado então eu vou me dar esse tempo para poder organizar o que vão ser os próximos passos de novo se vocês querem falar ou perguntar alguma coisa a hora é agora senão eu vou chegar aqui no ponto que eu acho que é para mim o ponto mais importante não só do capítulo mas do livro inteiro que eu apontei esse parágrafo aqui então vou concluir essa história de hoje com esse parágrafo aqui que está na página 538 do meu livro e aí vou começar aqui a mulher selvagem sabe o que é íntegro sabe o que ajudará a mulher a prosperar reconhece um predador ao ver um sabe o que fazer a respeito mesmo quando pressionada pelas mensagens culturais ou psíquicas mais deturpadas mesmo com um predador a solta na cultura ou na psíquia individual todas nós ainda podemos ouvir suas instruções selvagens e originais e agir de acordo com elas aí aqui é para mim o parágrafo mais importante desse livro inteiro inteirinho assim que que é esse aqui é isso o que as mulheres aprendem quando cavam até atingir sua natureza selvagem e instintiva quando realizam o trabalho de iniciação profunda e do desenvolvimento da consciência elas recebem uma enorme capacitação através do desenvolvimento da visão da audição do ser e do fazer selvagens as mulheres aprendem a procurar o predador em vez de espantá-lo ignorá-lo ou de serem gentis com ele elas aprendem seus truques seu disfarce seus disfarces e seu jeito de pensar elas aprendem a ler nas entrelinhas das mensagens em posições expectativas ou costumes que foram transformados de verdadeiros em manipuladores em seguida quer o predador esteja emanando do nosso próprio meio psíquico quer seja do meio cultural quer de ambos agora temos perspicácia e somos capazes de enfrentá-lo de fazer enfrentá-lo de frente e fazer o que precisar ser feito isso eu acho que é o resumo do livro inteiro que é cada vez que a gente se debruça em cima de uma história e a gente aprende com ela a gente está treinando a nossa mulher selvagem interior que não foi treinada muito bem ou que nem foi treinada de jeito nenhum que apenas passou pela vida a reconhecer os perigos outro dia eu estava assistindo um desenho com meu filho e aí é um desenho que se chama os crates que são dos exploradores e tal eles estavam falando sobre mimetismo como alguns animais da natureza se parecem com outros para se proteger isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente coloca a nossa natureza selvagem à prova a gente finge que é uma coisa que a gente já sabe que a gente não é só para poder sair daquela situação que poderia ser uma situação extremamente perigosa assim como a gente dá passos para trás recua ou anda mais rápido ou muda ou muda de lugar tudo isso a gente faz quando a gente começa a pressentir e a escutar isso que a gente pressente então acho que essa é a grande lição da história e esse é um grande presente mesmo que a gente recebe quando tem todas essas histórias traduzidas desse jeito eu escutei e escuto o tempo inteiro que esse livro é um livro difícil que é um livro que eu não consigo entender ou que é um livro que me incomoda ele é isso mesmo e ele é feito para ser assim ele não é feito para fazer a gente ficar suspirando alegremente para isso a gente escolhe outros livros vai ler outras coisas mas para ir fundo não tem como sem remexer conteúdos que a gente não quer mexer porque sabe que dói a boa notícia é que a gente não precisa fazer isso sozinha e é esse um e talvez o principal motivo pelo qual eu estou aqui porque eu não quero fazer isso sozinha e eu não quero deixar ninguém que esteja afim de fazer isso sozinha também então além de ser um grande exercício para mim porque eu vou aprendendo muito com isso tudo e esses anos esse ano e um pouquinho que a gente passou aqui no Clube do Livro foi de extremamente extremo aprendizado para mim extremamente ricos eu acho que se você se dispõe a ir fundo também pode ser muito rico aí para você e tem mais coisas chegando tem mais novidades chegando se você assina a minha newsletter lá do site eu vou contar já contei na semana passada uma coisinha que eu vou colocar no ar essa semana amanhã não quarta-feira vai sair nova newsletter falando mais sobre o que está por vir se você não assinou ainda vai lá no dudadoréa.com.br assina a newsletter que você vai receber mais conteúdo e eu vou te avisar quando a gente retomar o Clube se não me segue aí no Instagram aqui no Face mesmo e a gente vai seguindo tá bom? espero que a gente se veja em breve tá? um beijo grande grande e até o próximo encontro do clube talvez daqui a 15 dias tchau 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 tchau